Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais de um gameplay do nosso querido canal E dessa vez voltando a série que mostram as novidades para você, besta teste E é, voltamos com o cara mais investido do mundo, falando sobre os games mais divertidos do mundo Para os fãs mais retardados do mundo e todo mundo fica feliz E dessa vez gente, como faz tempo que eu não trago a série, eu não trouxe porque Cara, não tinha o game que eu achei tão foda, a ponto de mostrar Ai meu Deus, vejam esse game porque ele é foda Mas cara, eu achei um game indie cara, muito foda, muito, 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 muito foda Ele se chama Rotline Miami Cara, ele é um game de puzzles Puzzles não, ação Cara, é um puzzle de sobrevivência Não, não, ele é um game de stealth, stealth, é stealth, eu posso catalogar como stealth Mas não como Metal Gear Solid cara Não Metal Gear Solid do Playstation 1, né, Playstation 2 Ele é igual Metal Gear Solid do Nintendinho Nossa Radius, você fica mó tempo sem trazer a série Para falar que o game bom do momento é um game de igual o Metal Gear do Nintendinho Cara, mas ele é um game violento Foda, você vai usar seu cérebro Você vai gostar Manolo Você vai gostar Manolinho Manolinha também, joga uma Manolinha aqui pro canal Nunca vi as Manolinhas comentando Comentem Se você tem seios, comente no vídeo, por favor Eu quero acreditar que o meu canal atrai mulheres também Por favor E pessoal, esse game foi feito pela The Nation Games E é publicado pela Devolver Digital E é um game muito foda, cara Não tem como eu ficar explicando aqui e falando Eu vou até te mostrar Então, let's play now, motherfucka time Esse foi eu fazendo um rap, cara E esse foi o DJ Vamos lá Start game Olha só que beleza Ele ensina os comandos para arrebentar a cara das pessoas Esse vai ser nosso mendigo conselheiro Eu nunca recebi conselhos de mendigo na minha vida Mas vou aceitar desse cara aqui E se eu estiver passando rápido demais Você dá uma pausadinha no vídeo Beleza? Então vamos lá Primeira coisa Você controla o cara com o mouse para onde ele vai virar E com o teclado você anda Lembra GTA 2 Do Playstation 1, eu acho Dá um soco no cara Tá! É isso mesmo Você chuta o cara Dá um soco no cara com o mouse E com a barra você finaliza o golpe, tá? Então vamos lá Agora eu vou ensinar os gente a usar o taco de baseball Puxa o taco de baseball Olha só a cabecinha de filha da puta Toma, seu merda É isso aí Agora vai ser você usar logo a metranca Metranca não, aquela ali é uma 12 Vamos lá Deixa eu passar aqui os diálogos E puff Olha só, mano Que bela Olha só Vou matar esse filho da puta aqui Chegar aqui no quarto Toma, seu merda Toma, seu merda Puxa, se fodeu Aprendemos o comando dos básicos Agora vamos lá, cara Ele vai ensinar também que no botão direito você pode arremessar a sua arma, tá? Tipo, você taca o taco de baseball Ou você quer tacar o taco de baseball na cara de alguém Também dá, tá? Vixe, mano Vamos que vamos Vamos matar fuck O tempo não faz de parar Chegando aqui, ó Fazer essa conversa bizarra Com esses caras que Você não sabe quem são Mas eles sabem quem você é E cara, o enredo do jogo Ele foi baseado naquele filme Os próprios roteiristas do game Eu pesquisei E os roteiristas do game Falaram que ele é baseado naquele filme Driver Então se você não sabe que filme é esse, cara Vou deixar o link do trailer aí no comentário, tá? Na descrição do vídeo, tá? E você procura um jeito de conseguir o filme Pra você assistir, tá? Aluga aí na locadora Se é que existe locadora na sua vila ainda Arruma, compra o filme E é isso aí, cara Ó, ele vai mostrar Os caras vão lembrar pra ele Cada vez que você encontra esses caras Ele conta um pouco do seu passado Aí você vai relembrando Aqui você pega a missão, cara Você vem aqui na TVzinha TVzinha não, telefone, pra falar a verdade Aí tem a mensagem De um cara falando lá Que tá entrega Que tem gente pra fazer e tal Você aceita a entrega E depois tem a missão, cara De violência Vamos lá Aqui tem Você abre esse pacotinho, ó Olha aí, ó Catidão de disfarce É a descrição do que você tem que fazer, cara É muito legal Pegou essa merda? Agora sai daqui, ó Hehehe O Doran's Game, cara São as máscaras, velho Cada vez que você vai passando a missão Vai evoluindo Você vai ganhando mais máscaras, cara Muitas máscaras, tá? E cada máscara tem um poder Por exemplo, ó Então o Richard O Ramos, ó O Ramos É pra você achar coisas secretas O Tony É punhos de aço Punhos da força Dá um soco Dá pra tirar mais dano O Porquinho Albre Você tem mais armas O Tom Juan As portas são letais Com o Quarrão Você anda mais rápido E com o Denis Você começa com a faca Sei lá o que Tem vários, cara Vamos daqui, ó Começar com a faca, cara Eu quero ser aqui o Lobo Ó Você já começa com a Peixeira Se liga, ó Tem uma portinha aqui, ó Você já derruba o cara Sobe em cima Corta o pescoço Lambida Lambida Tem um cara mijando ali dentro Tá vendo o cara mijando? Vem, filha da puta Toma, seu bosta Morreu Passamos uma parte do cenário Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Venha, venha Vem, seus filha da puta Tem um cara na esquininha aqui, ó Quer morrer? Toma, seu verda Toma, morre também Filha da puta Você não merece viver Olha só que eu tenho dois Tem que tomar cuidado, ó Mano, será que eu consigo passar aqui Matar o cara? Não, não consigo Vem pra cá, ó Quando eu consigo passar aqui A gente vai mudar uma No pescoço dele Toma, filho da puta Toma, seu merda Agora tem os caras ali, ó Olha só, dois carinhas ali Filha da puta Vou acertar uma faca na cabeça de um Tá vendo ali, ó Vai sim, mano Toma, seu bosta Será que ele morreu? Não sei se ele morreu Será que eu tenho uma arma aqui? Uma de novo, né, mano Vamos tentar matar Ai, caralho Ó, filha da puta Toma, seu bosta Seu merda do caralho Ó Toma, seu bosta Toma, toma Aí, ó Chegamos nessa parte Aqui é o nosso alvo Esse cara aqui, ó Toma, seu bosta Não tacou na cabeça Peguei a maleta O nosso objetivo aqui era pegar a maleta Agora tem que ir pro carro, velho Corre pro carro, Manolo Hora de fugir Chegou meu carro Vai, caralho Ixi, mano Mais Manolos Sai fora, seu filho da puta Agora sim, mano Toma, sua bosta Ai, me matou Rombado Filha da puta Olha, mano Uma katana no banheiro Ai, não consegui pegar ela Que merda Puta que pariu Morreu de novo Caralho Calma aí, vamos Não, não, não Agora esses caras estão fodidos Venha, venha Filha, seu merda Morreu? Toma, seu bosta Passamos Só pegar o carro aqui E zarfar Capítulo completo Aí, ó A missão era A gente pegar essa maleta E colocar aqui no lixão O objetivo era entregar essa porra aqui, ó Ó, o primeiro boss Filha da puta Mano, eu tô aqui porque eu sou foda, tio Vem, seu arrombado Tá me feirando ali? Então Toma Toma, toma, toma Toma Nossa, se fodeu, Manolo Vish Vish, mano Nossa Vomitou, mano Que merda, velho Se vomitou todo Vamo lá, cara Passamos a missão, ó Pega o carro Pra ver a pontuação Quando você matou, tal Todas essas merdas que você fez no Don't Game Precicibilidade Tudo, tudo, tudo Aí você quer uma pontuação Alcançando a pontuação Você libera uma arma nova, cara Que é minha nota ganha A nota B Porque eu morri, mano Vacilei Chega aqui, ó Tem mais outra conversinha, tal No momento esse cara aqui, ó Ele fala sobre as mortes, cara Ele vai se tocando Que aconteceu algumas mortes, tal E vai conversando com você Acho que ele lê no jornal Que as pessoas morreram, tal E vai falando Ele sempre tá ligado nas mortes Só que ele não sabe Que foi você que o matou Ó lá Aí tem a missão número 2 Chega aqui, ó 1989 Vou usar de novo Nessa porra Passa a missão O cara fala lá Ah, tal Da missão Eles sempre falam disfarçados Você vai lá Com o cara na loja Fala com o Manolo Bater a missão De entregar alguma coisa Totalmente aleatória E vai bater a missão Dos caras que eles falam De você matar as pessoas Aí tipo assim Uma parte fala do cotidiano normal E na outra fala De como ele chacina os caras Agora eu quero usar outra marca Uma outra marca Eu quero usar outra máscara, caralho Portas letais Máscara de cavalo Vixe, mano Corredorzinho A trilha sonora também é muito boa Desse game, cara É muito foda Ó o filho da puta ali na esquina Vem cá, seu filho da puta Toma Seu bosta Taco de baseball Ó que filho da puta Vem, vem Arrebenta as cara Toma Porta letal Quer ver a cabeça do cara com a porta, mano Vixe, que foda, hein O maluco tá ligado comigo ali? Tá ligeiro, mano Filha da puta Caralho, mano Que medo Não vou pra cá agora, não Filha da puta Ele me matou Merda, merda Toma Rapidão agora Agora o negócio vai ser rápido Vai ser frenético Venha, filho da puta Toma, seu merda Mas filho da puta tá fudido Caralho Caralho, que merda, mano Não acredito Não, o negócio tá fudido, seu merda Toma Seu bosta Toma, seu merda Toma, seu bosta Toma, seu merda Também Tão matando todo mundo nessa forra Caralho Agora fodeu Tem um maluquinho ali, ó Eu tô indo naquele quarto ali E matar os maluco Ô vida Vou correr Toma, filha da puta Mano, eu quero uma arma de fogo Ele tinha uma arma de fogo Ele tava com a arma na mão Aqui, ó Duas balas Toma, seu merda Agora sim Fugir do outro apartamento, mano Você tá louco Vamos aí Vamos aí nessa forra Vai fora, seu merda Ó, de novo A pontuação E vamos ver Se a gente conseguiu Um grade B Caralho, mano Aí tá aqui a mesma coisa Vem aqui, ó O cara fala Tal do que tá pegando Vou passar bem devagar Pra vocês poderem entender, tá Eu tô pausando o vídeo Que vocês conseguem ver Que pegou Ó, pegar pizza no bagulho Vem, caralho Vambora Vamos lá A gente vai começar Mais uma missão Matadora, cara Hehehe Cara, em abril Dia 16 1989 89, cara Eu nasci em 86 Só tinha dois aninhos Quando esse cara Começou a fazer Essas atrocidades Hehehe Vai pra lá, caralho Vamos pegar essa porra Essa missão aqui Vem, filha da puta Vai na frente, minha senhora Hehehe Cadê Siga essa Overdose Vamos ver O que tá pegando Mano Eu quero começar Com a faca Gostei dessa máscara Toma, filha da puta Peixeirada Toma, peixeirada Vou pegar a 12 aqui Vem, seu arrombado Vem Toma, seu merda Toma, seu filho da puta Toma, seu merda Eu tô olhada na cara Na cara Na cara Metralhada Não, eu quero essa 12 aqui Essa 12 aqui Ah, a 12 do matador Olha que foda, mano E agora Pra cá Toma, seu filho da puta Mano, eu vou chegar aqui Cadê minha arma, caralho? Deixei minha arma no chão Não, eu quero Essa arma A 12 Ai, caralho Ai, me matou Desgraçado Nossa senhora Eu cheguei fazendo um strike da lasta na porra Caralho, filha da puta Toma, seu merda Toma, seu filho da puta Ai, caralho Ai, caralho Puta que pariu, mano Dessa vez vai Toma Cadê, cadê, cadê o restante? Vocês querem me escutar nesse tiro? Eu tô com uma 12 atirando Toma, seu bosta Três tiros Ai, meu Deus Toma Toma Ah, seu merda Uma bala Agora fodeu Vem, seu bosta Vem Ai, caralho Tomei um tiro de 12 na boca Toma Toma Vai fora O cara vai vir Toma, seu bosta Dessa 12 aqui Matar esse filho da puta agora Cara, ele tem uma arma Não pode vacilar Ai, caralho Não pode vacilar Deu cara de 12 ali Filha da puta Caralho Toma, seu merda Toma, seu bosta Mano, tem uma panela aqui De água quente Ai, já foi Caralho Só tinha um hit Que merda Vacilei, mano Eu queria matar alguém Com água quente Nessa porra Vem, filha da puta Vem Toma, seu bosta E agora, hein Tem duas balas Essas 12 aqui Tem mais bala? Aqui Seis balinhas pra mim Tem um carinha ali Tem uma ali, mano Que merda Filha da puta Tá vindo Tá vindo Toma Na cara Seu merda Seu merda Seu bosta Eu tô invadindo Tua casa Acabando com a tua raça Seu merda De caralho Agora ali no cantinho Toma Já era Limpamos Mais uma tela Rotline Miami Seu bosta Sai fora, rapaz Agora eu quero ver Seu cagão Se fodeu Se fodeu Matei você E tua família Toda Aí pessoal Acho que agora Vai liberar uma arma Acho que a gente Acabou a pontuação Nesse Olha aí Vamos pessoal Mostrei pra vocês O nosso vídeo já tá Extenso demais Já tá com um monte De minutos Que eu não tô contando Então foda Tá minutos pra caralho Já E aquilo lá Vamos terminando por aqui Esse foi o Hotline Miami Mostrei um pouco Da jogabilidade Pra vocês Se vocês quiserem Uma série dessa Pode ser ganho Vocês peçam Ele é bem curto A gente consegue detonar Em poucos vídeos Beleza A gente continua Se você achou uma bosta Escreve aí embaixo Se você achou uma bosta Tá isso aí pessoal Se você viu até agora Porque você gostou Clique em curtir aí embaixo Comente o vídeo Favorita Isso ajuda na divulgação Demais Já falei Se você não é inscrito No canal Se inscreva Não seja um acéfalo burro Se inscreva Se você viu pelo Twitter Dê um RT nessa mensagem Pra divulgar nosso vídeo Se você viu pelo Facebook Que é a rede social Das pessoas descoladas E importantes do universo Clique em curtir E compartilhe o vídeo Se você viu Pela Skynerd Que é a rede social Do Jovem Nerd Lambda 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 Nerd Power Pessoal Rebloga o vídeo E dá um mega boga Se você viu pela humanista Que é a rede social De videogames Dá uma vida E compartilha o vídeo E comenta aí Comenta aí É nóis Nosso gameplay Vamos encerrando por aqui Bom dia Boa tarde E boa noite Eu queria fazer um rap Mas eu sou um idiota Adios Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri